Na próxima quinta-feira, uma sobrevivente dos tempos do nazismo que mora no Brasil finalmente vai ser libertada do campo de concentração 75 anos depois da guerra. Estamos falando, é claro, de uma libertação simbólica. É que a música que a dona Bela Luzman compôs no cativeiro faz ser tocada pela primeira vez por uma orquestra, num grande concerto internacional. A repórter Ana Paula Gomes e eu vamos ver essa história bem de perto. Pode uma canção expressar toda a dor de uma vida? Teria a música o poder de honrar a memória de milhões de prisioneiros aniquilados pelo ódio? E as notas musicais esquecidas? Poderiam elas libertar seus autores do horror vivido nos campos da morte? E a nossa jornada em busca destas respostas começa pelo Rio de Janeiro. Dona Bela, com licença, prazer em conhecê-la. Prazer é todo meu. A senhora é uma polonesa bonita que eu vi numa foto? É, é só eu mesmo. É a senhora? Só eu mesmo. Com que idade aqui? 19 anos. 19 anos. Neste apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, não vive apenas um sobrevivente do Holocausto. São dois. Um casal prestes a completar 73 anos de matrimônio. Dona Bela, com 92, e seu Joseph, a caminho dos 102 anos de idade. Você consegue imaginar o que é estar dentro de um campo de concentração com apenas 13 anos de idade? Chegar a pesar 38, 39 quilos? Até menos. Pois essa é a história de Dona Bela, que agora, aos 92 anos, vai ser contada não apenas de viva voz por ela, mas num palco grandioso, diante de um concerto internacional, com partituras, músicas, melodias, criadas por mais de 8 mil testemunhas diferentes. Testemunhas do Holocausto. A década é a de 1930. O nazismo declara guerra aos judeus, aos ciganos e a todo tipo de minoria. Os prisioneiros são levados para 40 mil campos de escravos e de extermínio, construídos em toda a Europa. Estima-se que 6 milhões de judeus foram massacrados durante o Holocausto. Bela Luzman nasceu na Polônia. Com apenas 13 anos, foi deportada para o campo de trabalhos de escravos, em Parcinitz, onde hoje é a República Tcheca. Ela jamais viu de novo os pais e irmãos. Todos foram mortos pelo regime de Hitler. A senhora chegou a perder as contas de quantas pessoas viu morrer? É difícil. Porque eles faziam assim. Todo mês tinha uma seleção, né? E a gente tinha que entrar naquela roda e desfilar completamente nua. Nua. Para ver se ainda tem um pouquinho de carne, um pouquinho... E eles jogavam o número. Quem ganhava o número, dizia que era a vida. E quem não recebeu o número, era a morte. O marido de Dona Bela também é polonês. Seu Josef sobreviveu a dois campos de concentração. A gente ficou igual animal. Não pensava nada. Pensava em comer. O que podia comer? 75 anos depois de viver os horrores do nazismo, a história de Dona Bela ganhou o mundo por causa dessa música. A canção do desespero foi composta por ela no campo de concentração. A letra em índice, língua dos judeus da Europa Oriental, faz um apelo à justiça divina. Pelo amor de Deus, mostra a eles, os nazismos, que tem que pagar por isso. A senhora já pedia justiça na canção. A justiça na canção, né? A música de Dona Bela chegou aos ouvidos deste maestro italiano. Francesco Lotoro já conseguiu recuperar mais de 8 mil obras compostas nos campos de concentração. O documentário O Maestro mostra um encontro emocionante entre Francesco e Dona Bela no Rio de Janeiro. A canção de Dona Bela faz parte do espetáculo grandioso que vai ser regido pelo maestro na noite da próxima quinta-feira, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para conhecer um pouco mais do trabalho de Francesco Lotoro, o Domingo Espetacular viajou até a cidade dele, na Itália. Ruas estreitas, a roupa estendida na varanda e a conversa na esquina. Olhando o mapa, Barleta fica ali, na parte alta do salto da bota do mapa da Itália. Esse pequeno lugarejo tem pouco mais de 90 mil habitantes. A comuna italiana poderia ser conhecida pelo silêncio, pela tranquilidade, mas a bela Barleta ganhou o mundo por causa de um outro som. Ao piano, o maestro Francesco nos mostra uma das 8 mil obras musicais que ele já catalogou desde o início da pesquisa, 30 anos atrás. O acervo, abrigado na casa dele, reúne óperas, polcas, jazz, canções populares, tudo composto por mais de 1.600 prisioneiros dos campos de concentração. Bom, no começo, a minha ideia era reunir material composto apenas por judeus nos campos. Mas, quatro anos depois, decidi ampliar a pesquisa para a música produzida por todo tipo de deportado. A música é uma linguagem universal. Nos campos, todos tocavam juntos. Por isso, a pesquisa não pode ser separada. O maestro Francesco se emociona ao lembrar da importância do legado. Eles sabiam que não iam sobreviver, então deixaram para nós essas músicas. E isso é vida. Esses compositores deixaram a vida deles para a gente. Essa é apenas uma pequena parte de todo o acervo que o Francesco colecionou ao longo desses anos. Ele tem originais de várias formas. Uma delas, ele estava me contando, que era um papel higiênico com carvão, que o prisioneiro ali escrevia e formou várias canções, entre elas essa ópera. A ópera foi composta por Rudolf Carrel, no campo de Terezim, onde hoje fica a República Tcheca. Vítima de desinteria, Carrel ganhava diariamente três pedaços de papel higiênico para se limpar e um pedaço de carvão, que deveria comer para estancar a diarreia. O carvão, ele afiava a ponta e transformava em lápis. E as pequenas folhas de papel viravam partitura. O maestro Francesco conta que um guarda amigo de Carrel escondeu as partituras. O compositor morreu pouco tempo depois de frio. Mas as composições resistiram e agora fazem parte do acervo. Aquelas pessoas perderam a liberdade, então precisavam criar o tempo todo, ocupar a mente. Houve uma explosão de criatividade nos campos. Através da música, elas se transportavam para outro lugar e se tornavam livres. O trabalho do maestro fez com que Barleta se tornasse símbolo da música composta nos campos de concentração. Dor transformada em arte, que terá direito a uma pequena cidade, que será construída neste terreno de 9 mil metros quadrados. A Cidade da Música vai abrigar um museu, teatro, sala de concerto e até um hotel para estudantes e pesquisadores. Em 70 anos, conseguimos levantar apenas 10% de tudo o que foi produzido nos campos. A missão da Cidade da Cidade é reunir os restantes 90% dessa música. Assim que desembarcou no Brasil, o italiano Francesco Lottoro fez questão de uma visita para lá de especial. Ele veio até o apartamento do também maestro João Carlos Martins. Os dois se conheceram no ano passado e estão prestes a dividir o mesmo palco pela primeira vez. Eu disse o mesmo palco? Na verdade, é o mesmo piano. O trabalho que ele fez nunca foi feito na história e certamente nunca terá alguém que poderá fazer algo tão parecido. Então, o trabalho do Lottoro é um trabalho. Daqui a 200 anos, todo mundo vai se lembrar do Lottoro. O maestro não vê a hora de se apresentar no Brasil. É o concerto da minha vida. Espero que o público reconheça e admire esse tesouro. Dezoito músicas foram selecionadas para o concerto desta semana em São Paulo. A Orquestra Jazz Sinfônica vai levar ao palco 70 músicos. A gente está precisando tocar profundamente o coração das pessoas e a gente está usando vários recursos de arte, de música, de cinema para fazer isso e proporcionar para todo mundo uma noite inesquecível, como os sobreviventes e também os que foram injustamente assassinados merecem. O valor de escutar essa música hoje, estamos recuperando toda essa resistência, toda essa, vamos dizer, essa capacidade do homem, que nas piores condições ainda ele pode dizer não. Eu não vou me resignar a perder a minha liberdade. A música tem esse valor. Essa música, enquanto não foi tocada, ainda não saiu do campo. O dia que ela é tocada, que o público escuta ela, esse dia a música está sendo liberada. Um dia que é aguardado ansiosamente por Dona Bela, há 75 anos. A música, enquanto não saiu do campo,